E no Vida Mais Leve deste sábado, falaremos dos benefícios do Pilates para a nossa saúde e qualidade de vida. E ainda teremos a demonstração na prática do aluno Ronaldo Biber. E a nossa entrevistada será a instrutora de Pilates, Fernanda Herzer. Não é isso, Fer? É isso, Biber. Estaremos sábado falando sobre Pilates num papo muito legal. A gente espera vocês. Nós te esperamos, hein? O programa estará imperdível. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti